Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. E hoje no nosso quadro sobre curiosidades da eletrônica, eu quero compartilhar com vocês aqui um simulador de circuitos bem bacaninha. É um construtor virtual e simulador de circuitos digitais. Ele está em espanhol, porque esse programinha aqui foi desenvolvido no Peru. Tá pessoal, é um circuitinho, é um programinha bem legal de usar, que você tem portas lógicas, combinações, memórias, sequenciais. Aqui onde tem esse quadradinho, esse retângulo cinza, você clica nele e pode arrastar pela tela toda. Se você clicar com o botão direito do mouse, não esse daqui que fica, mas o componente que você arrastar para cá, por exemplo, você pode pegar uma protoboard, arrastar ela por aqui, pegando nessa parte cinza, tá vendo? Você pode pegar aqui um LED, ou um conjunto de LEDs, arrastar pela parte cinza, tá vendo? Aqui você pega na parte cinza e arrasta. Se você clicar com o botão direito do mouse, nessa parte cinza aqui, ele some. Botão direito do mouse some. Esse aqui não some porque ele é alimentação, ele fica direto aqui. Mas os outros componentes, você pode colocar e tirar. Protoboard, você pode pegar aqui um LED, um conjunto de LEDs, por exemplo, mas você pode usar um de cada vez, já tem um resistor aqui. E aí você monta o circuito, você clica na onde você quer a fiação, por exemplo, você clica aqui, segura, arrasta o fio, coloca aqui, por exemplo, para ser o polo positivo da alimentação. Dá um clique, ele fica no lugar. Aqui o polo negativo. Se você quiser, você pode mudar a cor do fio por aqui, ó. Se você quiser colocar um fio de outra cor, ó. Tá vendo, ó. Tá? Da cor que você escolher o fio. Para você tirar o fio, você clica com o botão direito no fio. Aí ele some. É sempre assim, para colocar, você arrasta e para tirar, você clica com o botão direito do mouse. Então aqui, por exemplo, eu vou montar um circuito bem simples para acender o LED. Aqui, ó. Você coloca o LED. Aqui o catodo dos LEDs todos em comum. Você coloca o negativo aqui da fonte de alimentação. E o anodo você põe no positivo aqui da fonte. Aqui pela protoboard. Tá vendo aqui, ó. Olha o que acontece. Tá vendo? Então você consegue montar circuitos digitais usando esse pequeno laboratório. Aqui tem até um site deles aqui, turdigital.net. Tá o site aqui que você pode baixar esse programinha, turdigital.net. Eu vou deixar o site para você baixar o programa na descrição do vídeo, tá? Então, para você desfazer o circuito, você desliga, clica com o botão direito em cada fio. O fio some. Clica com o botão direito aqui. Isso some também. A protoboard aqui ou aqui. Você clica com o botão direito e o componente já está fora do circuito. Você pode começar de novo. Você pode pegar uma protoboard, por exemplo. Você pode pegar chaves, interruptores. Tá vendo? Interruptores. Tem LED displays. Aqui, ó. De LEDs. Tem Tem aqui temporizadores. Tá vendo? Ou seja, aqui são osciladores para você poder montar como clock em determinadas experiências. Ou seja, tem algumas algumas coisas aqui que dá para você usar e os LEDs para você montar as experiências. E aqui tem o CI, tá vendo? Portas básicas. E aqui o CI que você vai usar. Tá vendo? O que ele é? Quantas entradas ele tem? Como o 7408. É uma porta lógica que tem duas entradas. São quatro quatro portas lógicas. Duas entradas em cada um. Quatro portas E. E você pode pôr o CI aqui, ó. Tá vendo? É o protoboard. Depois fazer a ligação entre as chaves, a fonte de alimentação e os LEDs. Ou o display de oito segmentos. Beleza, pessoal? Então é um circuitinho, um simulador de circuito bem facinho de usar, bem simples. Não tem aquela sofisticação que tem, por exemplo, o Multicim ou um outro simulador. Esse daqui é bem simples e tem os componentes aí para você usar. Nem usa resistores porque os dispositivos, os CIs, os LEDs, as chaves, o display de sete segmentos e esses osciladores, esses clocks aqui, eles já tem os seus próprios resistores. Não precisa você ligar aqui na protoboard. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um deslike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.